Bom, agora a gente vai ao vivo até a Câmara Municipal, porque a repórter Fernanda Paranhos está lá para acompanhar aí essa situação. Oi Fernanda, como é que está a situação aí hoje? Que tipo de movimentação que você percebeu desde a hora que você chegou? Servidores continuam aí? Bom dia, Mônica. Bom dia a todos que estão assistindo, mas é total sim, eles continuam aqui e hoje já é o quarto dia de ocupação. Nós estamos numa área externa, a Câmara, próximo ao plenário e o pátio dos gabinetes, e aqui é possível ver nos vidros cartazes com manifestações falando da greve, sobre a falta do pagamento de salário dos servidores, equivalente ao mês de dezembro de 2016. É possível também ver uma barraca, um servidor dormiu aqui de fora e dentro do plenário também, dentro da Câmara dos Vereadores, vários servidores continuaram à noite, passaram a noite e dormiram aqui. Mais ou menos 40 servidores. Ontem, como foi mostrado na reportagem, eles também ocuparam parte do prédio da Prefeitura Municipal de Uberlândia e também parte da Avenida João Naves de Ávila, que fica em frente aqui à Câmara dos Vereadores da cidade. Segundo os manifestantes, segundo os servidores que aqui estão, hoje por volta às 10 horas da manhã, haverá uma assembleia onde eles decidirão se a ocupação continua ou não. Segundo eles, ninguém do governo, ninguém da Prefeitura, nenhum representante do governo Odelmo Leão se manifestou e deu uma informação se o salário será pago ou não. Então, hoje, por volta de 10 horas da manhã, a decisão será feita se a ocupação acontece ou não. Há também uma especulação se haverá uma sessão extraordinária da Câmara ou extraordinária não, que está dentro da programação, dentro do plenário, levando em consideração que as duas últimas foram feitas em uma sala separada aqui do prédio da Câmara. Hoje, às 9 horas, será decidida se haverá uma sessão dentro do plenário Romero Santos. O presidente da Câmara, Alexandre Nogueira, vai falar com os servidores para saber se isso vai acontecer ou não. Segundo eles, foi liberado à tribuna 4, 6 servidores para poder falar se acontecer a sessão ou não. Outra informação, os colchões, os servidores continuam dentro do plenário, eles dormiram lá. E eles disseram para mim que não sairão de lá, mesmo se a sessão acontecer. Então, a gente vai esperar as notícias da próxima manhã, provavelmente dentro do balanço geral, a gente vai ter informação fresquinha se a ocupação vai terminar ou não. Enquanto isso, eles manifestam os seus direitos. Volto com você no estúdio. Obrigada, Fernanda, pelas suas informações. E claro que se tiver alguma novidade aí, você pode nos chamar novamente aqui. E claro que a nossa equipe de jornalismo continua aí acompanhando a ocupação na Câmara e a reivindicação, claro, dos servidores aí em relação ao salário de dezembro. E você acompanha com a gente aqui na TV Paranaíra, tá bom?